A coletiva de imprensa foi no Salão Nobre da Base Aérea de Anápolis. O assunto? O retorno de um dos maiores eventos da cidade. Os portões abertos. Um dia em que a Força Aérea Brasileira recebe a comunidade e os amantes da aviação para visitação à unidade militar. Uma das novidades deste ano é que os visitantes vão poder entrar no maior avião de transporte de carga do Brasil, o KC-390 da Força Aérea Brasileira. Além disso, bater um papo com pilotos e tripulantes para saber as funcionalidades da aeronave. O público vai ver de perto os novos caças Gripen. Aeronaves de vigilância, helicópteros, apresentações do GRAER da Polícia Militar, exposição de carros antigos e, claro, a Esquadrilha da Fumaça vai dar um show à parte. Anote na sua agenda. Portões abertos 2023, dia 9 de setembro, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Quem trouxer e entregar um quilo de alimento não perecível, ele vai ganhar um ticketzinho para concorrer a brindes que nós iremos sortear durante o dia. O acesso do público será pela BR-414. De acordo com a base aérea, cerca de 60 mil pessoas devem passar pela unidade. E por aqui, o entusiasmo é grande. Afinal, o evento volta a ser realizado após três anos, devido à pandemia da Covid-19. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL